Esse anel vou passar, sentido a beira mar Outra vez em Guarujá, sem camisa e de havaiana Nas vendas, gatinha passa, mal sufoco Mas esse ano eu vou furgar Mais de 200 por hora, tô correndo no asfalto Nós tomate, adrenalina e as damas se pressionam fácil Respeita nosso conceito, primeiramente humildade Nós gosta do dinheiro, mas também da sacanagem Tô empilhando os meus bens, só contando pra taco O que que você quer, meu bem? O teu silicone eu pago Um brinde aos bons momentos, mas sempre fiel a Deus Que ele nos ilumine, sempre proteja os meus Não deixo pra amanhã o que pode ser fazer hoje A disposição é de sempre um pouco melhor do que ontem Focado no futuro e vivendo no presente A realidade tá na mão do poderoso Superação é a palavra-chave Tudo na vida é difícil, mas tô subindo de fase Respeita uma draquividade, celebridade Tomando o drink azul com a paniquete da norte Já enfrentei a morte, mas eu sigo sorrindo Invejos do se morde, em ver tudo fluindo Tentaram me derrubar, mas quem tentou fracassou Porque o maluqueiro continua invicto Esse ano eu vou passar, sentido a beira-mar Outra vez em Guarujá, sem camisa e de havaiana Vendo as gatinha passar, mal sufoco Mas esse ano eu vou furgar Mais de 200 por hora, tô correndo no asfalto Nós tomate, atrena a linha e as damas Impressiona ou faço Respeito ao nosso conceito, primeiramente humildade Nós gosta do dinheiro, mas também da sacanagem Mato me da sacanagem Mato me da sacanagem Mato me da sacanagem Obrigado.